e aí pessoal beleza aqui mais um vídeo com o joanilson aqui né vamos lá esse vai ser um boxe mais hashtag chateado desse canal aqui por enquanto comprei na tom top uma réplica do mega drive né mas vai ter medo um pouco que eu tô sem o pedestal não sei onde minha esposa enfiou que o mega drive chegou rápido demorou 33 dias no frete econômico chegou bem rápido como as pessoas ultimamente é um prazo muito bom e aqui tal bichão aqui ó que vem bem o aparelho idêntico o mega drive dois americanos e bem parecido mas muito mais leve né o aparelho muito leve muito levinho o livro nossa é muito muito leve e aí vem um manual só para te ensinar a fazer a instalação aqui das as partes e aí vem a fonte uma porcaria de uma fonte 220 eu tenho tomada 110 eu comprei adaptador e mesmo assim vão ver que não funcionou um cabo de vídeo não é nem estéreo só mono e ainda bem fuleirinho só tem só tem três negocinho aqui dentro se você pegar aqui no mega drive ele tem um monte de furinho aqui ó só tem três pininhos e aqui os controles controle bem fuleirinho assim é nada demais e ao gato convidado especial aí nada demais também aqui os dois controle né tudo legal agora vou ligar na tomada vocês verem que acontece dá um pausa que não vir já volto bom gente já coloquei aqui os cabos aqui né liguei aqui no no áudio vídeo que não sei se vai dar pra ver tá muito escuro aqui ó o adaptador tá funcionando carregando aqui vinte e sete por cento o carregando é só para vocês verem e aqui ó carregando o nosso foco tá horrível que eu tô com a câmera do leia c3 ele então então vou tirar esse carregador e vou pôr aqui o o do videogame e tá tudo certo aqui o vídeo também o power e nada comprei o videogame ele não funciona aqui ó o power tá ligado nada já tenho estei na casa do meu pai não consegui fazer funcionar então essa foi a minha decepção eu já sabia que na caixa fala 368 jogos mas são só cinco jogos repetindo infinitamente com outros nomes né se você pegar aqui ó super 268 na verdade são cinco repetindo eternamente ele tem super sonic e super sonic 1 rap sonic enfim mas tá aí não funcionou os mega drive 2 caixa super bacaninha qualidade do software os caras sempre estão os erros de digitação ridículas ó tem uns jogos aqui que eu nunca vi pro mega drive cadê ó a world cup italia com o símbolo da copa do da alemanha cadê super mario world pro mega drive nunca vi o que mais tem aqui ó mortal kombat 5 caramba voo fidi que raio de jogo que é esse enfim é uma pena vou tentar entrar em contato com a loja e pedir um reembolso tentar outra fonte que outra coisa mas eu vou pedir reembolso porque não funciona infelizmente gostei muito aqui do iria brincar aqui com o negócio mas não foi dessa vez até o próximo vídeo dá um tchau pra eles aí sabe